O ator Caco Sialcler está atualmente na novela Segundo Sol da Globo. Até o outro dia Caco Sialcler também podia ser visto em Deus Salve o Rei, atual trama das sete. Independente de tanto trabalho ao mesmo tempo, o que chama a atenção é outro motivo. Segundo informações do jornal O Dia, assim que soube de sua escalação para Segundo Sol, que se passa na Bahia, Caco Sialcler bateu na porta da direção da Globo preocupado, e querendo falar sobre o novo trabalho. Pelo que foi apurado, Caco Sialcler disse que era muito branco, e que não poderia atuar em uma novela que se passa na Bahia. Resumo da história. A emissora rebateu dizendo, que ele faria parte de uma família composta pela elite do Estado. Caco Sialcler apareceu pela primeira vez na novela Segundo Sol na terça, 15 de maio, e impressionou os espectadores da trama por estar em plena forma. Na noite de quarta-feira, ele voltou a ser assunto do Twitter, e entrou para os trending topics. O ator comemorou apesar de não saber até esta semana, o que eram os TTS. Sei que vai parecer exibido, mas o que é, é que não tem o Twitter. Nasci em 1971, e nunca tinha ouvido falar em trending e topics até me tornaram ontem. Obrigado minha gente. Amanhã tem mais Edgar em Segundo Sol, escreveu ele, em seu perfil no Instagram. Mas filho de Antônio Fagundes tem reação após ver o pai envolvido em suposta briga. Vale lembrar, que vírgula aos 46 anos, ele será avô pela primeira vez. Em conversa com o jornal Extra, Caco disse que o é seu filho único, Bruno Sialcler, de 21 anos, está esperando uma menina, que se chamará Elis. Por conta disso, o artista tem celebrado a novidade. Para a nova, trama das nove, Caco C.O.C.L.R. perdeu 6 kg em um mês fazendo dieta e musculação todos os dias. Ele dará a vida a Edgar, marido de Karen, interpretada por Maria Luísa Mendonça? Em recente entrevista ao jornal O Globo, ele comentou sobre o assunto. Quando me convidaram para a novela, o diretor, Denis Carvalho, e o autor disseram que eu precisaria emagrecer um pouco. Isso nunca tinha me acontecido antes. Num primeiro momento, achei que fosse uma maneira sutil de me dizer, que eu precisava ficar mais bonito. Depois, lendo os capítulos, entendi que o meu personagem começa a novela com 20 anos a menos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí